Sim, o mundo de agora está horrível. Eu já não sei o que fazer. Isto está estragado. Covid é muita coisa. Eu já nem sei o que é que eu faço com tanta coisa assim. Isto é tão mal. As crianças andam a começar a usar demasiados telemóveis. Deviam passar mais tempo com os pais. Provavelmente trabalham o dia todo para alimentar uma criança ingrata e ainda nem recebem efeto. Bem, eu vou explicar mais daqui a pouco. E fiquem com o intro. É isso que vocês ouviram. Se o mundo está a cair aos pedaços com o feminismo de agora e o machismo e muitas mais coisas que estão a piorar tudo. Como? Eu ando a ver um miúdo que dá uns rostos muito bons em pessoas que não têm noção de nada na vida. De nada. Acabamos por encontrar umas coisas chamadas umas contas muito estúpidas. Primeiro eu vou te comentar de uma pessoa chamada GirlsRQueens. É no TikTok. Se vocês quiserem passar lá, depois instalem e pesquisem. Tipo, não fiquem a fazer bullying com ela. Ninguém merece bullying. Mas, se vocês quiserem ver aquilo, não façam bullying. Só ensinem uma lição e falem. Para parar. Porque ela, eu vi. Era tipo um anúncio. Estás a ver? Era um anúncio de um jogo que tipo... Como é que eu explico? Era uma miúda que sentava-se na comida. E eu só convocava maior, basicamente. E depois ela disse. E depois ela estava... Que tipo, as miúdas não são... Não são brinquedos e tal. E essas coisas. E então, ela começou a receber muito leis por causa disso. E a pessoa que eu estou a falar agora, que deu rost nela, que fez muito bem. Tipo... Ele disse que era um anúncio de telemóvel. E sim, está correto. Era apenas uma coisa engraçada. Um anúncio para telemóvel de um jogo. Não era nada a ofender. Não estava tipo... Morta às meninas. Que é o que as meninas fazem aos homens. Então... É isso. É isso que fazem. Eu ainda não entendo essa coisa do feminismo. Eu não sei porque é que tem de ser morta aos homens. Eu juro que não entendo. E nunca vou entender. É só isto. É muita coisa má. Muita, muita. Eu não sou um canal de opiniões. Não quero ser tipo o grande justiceiro e tal. Mas... Isto tem de ser documentado. Aquela miúda provavelmente tinha uns... Cinco anos. Seis. E quando fez a sua voz se reviu. Fez uma coisa horrível. Pegou a voz. Vigou outra pessoa. E disse que era a sua voz. E ainda estava a dizer. Para tipo... Não ficar... Tipo... Como é que eu explico isto? Ficar tipo... Ficar tipo... Ficar a abusar da voz dela. Para fazer... Eu não consigo explicar isto. Pronto. Era tipo ficar lá com a voz dela. Como se se namorasse com ela. Era isso. E tipo... Nos comentários. Eu acabei por descobrir. Que aquilo era a voz. De um vice reveal. De um youtuber de Roblox. E o pior. Ela joga Bop Go. Nada contra. Mas tipo... Mano. Jogas Bop Go. A sério. Vais para outra coisa, meu. Bop Go. Para quê? Já fiz uma live. É que eu... Já precisava de mais coisas. Estava meio aborrecido. E então é isso, meu. Ela roubava os vídeos dos outros. E... Agora vamos ao segundo capítulo desta história. Outra pessoa. Charme feminista. Já no nome dá para ver. Que faz Web Namoro. Com outra chamada. Charme feminista. Acho que era esse o nome. O pior é que o português da Charme feminista bateu. Porque na Bíblia dela. No nome era. Charme feminista. Depressiva. Com C. Em vez de dois S. O português bateu. Mesmo. O português foi lá para a casa. Então. Ela era... Estava sempre. Já criaste o arco que foi criado por uma mulher? Já usaste o TikTok que foi criado por uma mulher? Já usaste o telemoto que foi criado por uma mulher? E dessas coisas aí mesmo. Só isso. E depois. No último vídeo dela. Mais recente. Estou apaixonada. E depois meteu. Uma Charme a dançar. E depois. Essa pessoa. Que ela estava apaixonada. Fez um vídeo. A dizer. Que também estava apaixonada por ela. Com mais Charme e D'Amélio. É que eu não entendo. Mas eu achava ainda é assim tão boa. Na minha opinião. Eu tenho que tomar remédios. Daqui a pouco. Acho eu. Não sei. Acho que é às quatro da tarde. Eu estou doente. E não fui à escola. Desculpem. Este momento foi muito mal. Então. É tipo. O é o namoro do TikTok. Muito estúpido. Sim. Aquele namoro era completamente estúpido. Era tipo. Era só uma Charme a dançar. E mais nada. Eu não entendo porque é que as pessoas fazem isso. Não entendo a graça. Tipo. É dito-se da Charme. Eu não entendo nada. Disso. Eu não entendo. Tipo. Eu queria que alguma miúda aí nos comentários. Me explicasse. Qual é a coisa disso. Qual é. Eu não sou machista. Nem nada. Mas tipo. Não faz sentido. Eu. Eles só metem uma Charme de fundo. Nos seus vídeos. Sim. E. Isso é roubar vídeos. É. E não deviam fazer isso. Pelo menos. Eles não tinham se a dançar. Mas acho que é melhor não. Porque são tipo umas crianças de 7 anos. E nisso devem meter na internet. Com a sua idade. Pois. E então. O vídeo foi este. Era só para pararem com isso. Para te comentar mais sobre a internet. E como ela está horrível hoje em dia. E pronto. É isso. É muito chato. Ninguém gosta. E. É um pouco. Vou citar.